O capítulo 13 do livro de Gênesis é uma continuação da história de Abraão, que agora é um homem muito rico em gado, prata e ouro. Ele havia deixado o Egito com sua esposa Sarai e todos os seus bens, após um período de fome na região. Ao retornar para a região de Betel, Abraão e seu sobrinho Ló, que também tinha muitas riquezas, precisaram separar-se devido a falta de espaço para seus rebanhos. Abraão ofereceu a Ló a escolha de onde ele gostaria de estabelecer-se, e Ló escolheu a planície do Jordão, que era uma terra muito fértil e rica. Abraão, por sua vez, escolheu a região de Hebron, onde construiu um altar ao Senhor. Ali, Deus apareceu a Abraão e renovou a promessa de dar a ele e a seus descendentes a terra de Canaã como herança eterna. Enquanto isso, Ló estabeleceu-se na cidade de Sodoma, que era uma cidade pecaminosa e imoral. Em pouco tempo, Ló acabou sendo levado cativo durante uma batalha entre reis, e graças à intervenção de Abraão, foi libertado junto com sua família e bens. Gênesis 13 Versículos de 1 a 18 Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas fornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Mora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, cheia de dar a ti, e a tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a te adarei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora e inspiradora para você. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe um comentário, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Mais uma vez, agradecemos pelo seu apoio e pela sua presença aqui. Até a próxima!